Rubens Júnior, que tem informações pra gente sobre a biometria facial dos estudantes. O prazo pro cadastro acaba amanhã. E como é que tá a fila hoje, Rubens? Boa tarde. Ok, boa tarde, magnata, amigos do tambor da gente. Fred e Robert, vem pra cá, querido. Vem pra cá, pro sol. Na minha cara que eu sou bonito. É, é. Tô chegando aqui no situ. Olha, a fila não tá grande não. Se amostra, viu? Vou mostrar lá dentro. Depois vai até fazer uma fila aqui, Fred e Robert. Mostra lá dentro. Dá licença. É bom demais. Dá licença. Já fez a biometria, meu bem? Não. Não fez ainda não? Não. Vai pra fila agora, é? Não. Muito bem. Eita lá. A fila tá grande, viu? Vamos aqui. Mostra aqui, viu? Ô, magnata. Último dia é amanhã, magnata, viu? Último dia é amanhã. Pra quem vai fazer a biometria facial. Misericórdia. E diga, meu lindo, tudo bem? Tudo bem, querida? Boa tarde. Olha só aqui, pessoal. Vou mostrar aqui. Mostra no detalhe a quantidade de gente que tem aqui dentro, né? A gente chegou aqui sete horas, oito horas, nove da manhã. Conseguiu chegar agora? Mas, meu filho, faz tempo que eu cheguei. Chegou que horas? Acho que foi umas oito horas. Viu que eu fui tirar? Você vai fazer? Minha menina. Ah, minha. E você? Atualizar o passe. Atualizar o passe. Muito bem, muito bem. Tá, e pronto. A fila é essa aqui. Agora, ô, magnata, quem já tá aqui dentro, né? Já tá no azinho, tá na tranquilidade. Tá tudo bem aí, gente? Tá? Tá tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem aí, né? Muito bem, muito bem. Bora lá. Vamos lá na fila. Aqui tá tranquilo. Vem. Vem comigo, Fred e Robert. Eu tô bonito e tô na fila. Tá na fila? Tô na fila. Já foi a biometria, não? Não, a gente tá no defensivo físico, a gente não vai hoje, né? Não vai. Muito bem. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças. Eu tô com você lá, viu, Vi? Obrigado. Obrigado. Eu sou seu fã, viu? Obrigado. Deus abençoe você, viu? Amém. Todos nós. Vamos até o final da fila. Até o final da fila. Vamos lá. Vem comigo aqui, magnata. Acompanha aqui. Isso. Quanto tempo na fila, querida? Mais duas horas. Duas horas. Chegou que horas aqui? Nove. Nove da manhã. Muito bem. Vai esperar mais duas horas ainda, viu? Não, mas graças a Deus. Vamos nessa aqui. Tá no WhatsApp aqui, licença, querida. Vamos aqui. Vamos lá. Lá no final da fila. Vamos lá. Tira a foto aqui no selfie aqui, o selfie. Isso. Muito bem. Vamos lá. Bora até o final da fila, magnata. Vamos mostrando. Olha só aqui. Pessoal na fila. Vou até o final, viu, magnata? A informação é que a fila tá dando volta aqui no quarteirão. Vamos nessa. Vem comigo. Bora, Fred e Robin. Anda aí, anda aí. Vamos mostrar a fila, magnata. Onde é que tá, viu? Tá lá no rabo da gata. Vamos embora. É o seguinte. Hoje, viu, magnata? É o penúltimo dia. Hoje terá uma hora a mais de atendimento. Tá certo? Amanhã vai só até uma hora da tarde. Quem perder o prazo já era. Vai ter que pagar completa, inteira, né? Isso. Tá quente aí, querida? Tá quente? Tá quente. Muito bem. Ela é tímida, né? Vamos nessa. Pessoal aqui, vamos pra fila. Vamos pra fila. Mostra aí. Isso. Tá cansou? Tá cansando? Vamos lá. Bora, vou até o final da fila. Isso, querido. Oi, bebê. Isso. Vamos lá. Tá certo a gente ficar aqui desse jeito? Carradíssimo. Pois é. Pra ver o que a gente aguenta. Volta nesse zonco pra passar por isso. Quanto tempo aí? Duas horas e meia. Duas horas e meia na fila. Vou até o final. É bonito. É bonito. É bonito. Olha só, magnata. Oi, meninas. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vou até lá, querido. Eu vou até o final mostrar o último da fila. Eu vou e volto. Vamos nessa. Esse tirou a camisa tanto calor. Mostra aí. Pois é. Vamos nessa. Ela soltou a bolsa no rosto. Um absurdo. Oi, galera. Isso. Bora até o final. Oi? Não tem como não, filho. Vamos lá. Vamos caminhando. Magnata. O negócio aqui tá arrochado, viu? O que é isso? O que é isso, hein? É a comida que a gente tá comendo. O que é isso, hein? 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 Obrigado. Bora. Bora-se embora. Até lá embaixo. Até lá embaixo. Bora-se embora. Final da fila, magnata. Estamos chegando. O final da fila é aqui. E a tendência, viu, magnata, é que aqui, essa fila, à tarde, ela possa ainda aumentar. Porque o pessoal que tá aqui, aqui, é o final da fila, onde nós chegamos. Em frente ao prédio da Fundag. Ou seja, muita gente aguardando, né, para poder fazer a biometria facial do Citor. Chegou agora, querida? Acabei de chegar. Muito bem. Vamos esperar um pouquinho, vai, nega? Muito, um pouquinho. Bem de onde, meu bem? Da faculdade. Da faculdade. E mora onde, querida? Valentina. Valentina Figueiredo. Então, tá aí, magnata. Essa é a última da fila até o presente momento, que daqui a pouquinho vem mais gente depois dela, viu? Então é isso aí, magnata. Agora, aqui do centro da cidade, repórter Rubem Júnior, na minha cara, Fred Robert. Bonitão é bonitão, o resto é ilusão e não tem comparação. Vai! Estou impressionada aí, realmente, com o tamanho dessa fila gigante. Ela não é uma fila grande, não. Essa fila aí é gigante. Vocês viram aí o tanto de tempo que o Rubem Júnior teve que percorrer para chegar até o fim da fila. E chegando lá, na sede do Cintu, ainda tem uma fila enorme dentro lá do Cintu. Agora, é claro, quem está dentro do Cintu, pelo menos, já está num local que tem ar-condicionado, que tem sombra, já está perto de ser atendido. Mas não é o caso dessas pessoas aí, hein? Que estão no sol. E o Cintu avisou que não vai ter, esse prazo não vai ser prorrogado, hein? Esse cadastro vai ser feito até amanhã, uma hora da tarde, como o Rubem Júnior falou aí durante esse ao vivo. E eu estou reforçando aqui. Está acabando o prazo. Eu vi que teve uma senhora ali que reclamou que isso está errado, que as pessoas não deviam estar assim, no sol, nessa fila enorme. Porém, gente, esse cadastramento, ele não começou ontem, não. Esse cadastramento, ele já vem, ó, sendo avisado há muito tempo, inclusive há um mês. A gente relembrou que faltava um mês para ser feito esse cadastramento, mas as pessoas deixam para a última hora. E aí acontece esse problema da fila gigante, aí dobrando o quarteirão lá no centro da capital. Um problema que as pessoas já deviam ter resolvido há muito tempo. E olha, desde setembro, viu? Esse cadastramento está acontecendo desde o mês de setembro. E aí as pessoas deixam para o penúltimo dia. Imagina só como é que não vai estar amanhã. Aí chega o sábado, que é o dia da pessoa estar descansando em casa, curtindo a folga. E está onde? Na fila, torrando no sol, em pé. Olha, nesse momento eu vou chamar a repórter Vanessa Braz, porque eu estou sabendo que o pai da Luana Alverga...